Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Juliano Valim, do PSD, aqui tratar de pautas, assuntos, projetos que têm premiado o mandato do vereador. Aqui em um De Imediato Saúde, o vereador Valim, uma honra tê-lo conosco aqui. Primeiramente, Fábio, é uma satisfação poder estar aqui concedendo a entrevista ao programa De Frente com a Lei, programa do qual sempre valorizo e a importância para que o nosso cidadão que está na sua residência possa acompanhar e prestigiar. Vereador Valim, um dos assuntos, um dos setores para os quais o senhor tem se dedicado, diz respeito à saúde e à tentativa de verbas e benefícios para esse setor tão caro para a nossa cidade. Recentemente tivemos, digamos assim, a entrega das obras de ampliação dos 118 novos leitos do Hospital Geral HG, que ainda pleiteia condições de custeio para o seu pleno funcionamento, digamos assim, e o senhor tem atuado não só em benefício do HG, mas da saúde como um todo, até junto a deputados atrás de emendas parlamentares. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco como tem se dado esse trabalho. Fábio, a questão da saúde é uma das bandeiras do meu mandato. E o Hospital Geral tem orgulho porque o PSD faz parte de toda essa história, de todo esse processo desses 118 leitos. Por quê? Porque através do deputado federal Danlei de Deus, que hoje é secretário de esporte e lazer do governo do estado, ele conseguiu destinar diversas verbas para esse hospital. Como outros demais políticos, do qual são envolvidos na área da saúde. E no momento que se fala em 118 leitos, que agora foi feita a entrega parcial, que foi somente da parte da estrutura, e de alguns andares que foi colocado camas, enfim, que tem aquele aparato tudo dentro da legalidade. Em tese estaria pronto, mas não funciona. Exato, não está em funcionamento no presente momento. Por quê? Porque toda a documentação, a parte burocrática, a parte técnica, juntamente com toda a equipe administrativa do Hospital Geral, foi entregue ao governo do estado. O governo do estado se encontrou com a ministra da saúde, que é em nível nacional, que é de Brasília, e agora está no processo de análise, a parte jurídica, para que sim seja destinado o restante dos valores, que até onde a gente tem conhecimento, vai gerar em torno de 7 milhões mensais. Para colocar em funcionamento. Para colocar em funcionamento. E um custo anual de aproximadamente 84 milhões. Então, fala-se de valores grandiosos, mas que, de fato, vai dar um retorno muito grande para a sociedade. Como é que o senhor tem verificado o propósito disso? Porque os vereadores, as representações políticas da cidade, meio que se dividiram. A versão do governo do estado, e que casa, de certo modo, com a da própria direção do HG, e da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, é o seguinte, concluímos uma etapa para pleitear o credenciamento junto ao governo federal, e, enfim, nos próximos meses, colocar em funcionamento. Outros políticos, outras lideranças, se posicionaram de forma diferente. Não, já deveria ter entrado em funcionamento. Como é que o senhor enxergou esse processo burocrático, colocado pelas autoridades do setor, mas que enfrentou uma certa resistência de algumas outras lideranças? Eu sou um vereador que atuo muito com a prática, e não na teoria. A gente tem que ter um cuidado muito grande como a gente trabalha numa casa política, que é a Câmara de Vereadores. Existe também, como que eu vou me expressar assim, a forma do debate político acalorado, porque existem siglas diferentes. Eu não. O meu mandato é pleitear os direitos e benefícios que vão agregar para a população caxiense. Porque hoje, eu diria que foi o trâmite correto, o governo do Estado fez. Como é que você vai reivindicar um dinheiro, um valor altíssimo, se você não tem estrutura pronta? Não tem como você começar pelo telhado, uma obra. Não, tem que ter os alicerces, tem que ter o início, o meio e o fim. Agora está no meio. É só chegar a verba aqui faltante, e estará sim nós, vereadores, e juntamente com o governo do Estado, com o prefeito e nós estaremos se inaugurando a efetividade, a prática. Porque, de fato, eu não vejo a hora que esteja em efetividade. Hoje, o meu gabinete, aproximadamente, todos os dias recebe mais de cinco demandas de pessoas que estão morrendo nas roupas em Caxias. Isso diariamente. Diariamente, porque não tem leitos. Todos os dias, é aproximadamente 50 pessoas em lista de espera por um leito hospitalar em Caxias do Sul. Por quê? Ou tem que alguém vir a óbito, ou alguém se recuperar e dar alta, para que alguém lá da Zupa possa ganhar o seu leito hospitalar. Então, muitas pessoas estão falecendo nas Zupas. Então, olha como é preocupante. Mostra que Caxias do Sul está em colapso na área da saúde. E também me chama muito a atenção, nesses 118 leitos do Hospital Geral, porque 10 são exclusivos para a pediatria. Como o hospital hoje atende 49 municípios de abrangência, imagina, tem cidadãos, pessoas que vêm de Jaquirana, Bom Jesus, Vacaria, Canela, enfim, que dependem do atendimento em Caxias do Sul por ser referência. Imagina, você chega aqui em Caxias, tem que ir para uma UPA, chega ali, não tem o atendimento. E agora, eu fico muito contente, além que eu sou um pai de família, tenho uma filha de 7 anos, esses leitos hospitalares e esses das crianças, porque as crianças é o futuro da nossa nação, do nosso país. Como é que o senhor tem verificado também essa mobilização regional? A propósito disso, o presidente aqui da casa, o vereador Zé D'Ambros, ele tem capitaneado junto ao parlamento regional também, uma tentativa de sensibilizar esses outros 48 municípios da região, que junto com o Caxias do Sul dependem do hospital geral, no sentido de tentar contribuir com esse custeio mensal, como o senhor mesmo falou, gira em torno de 7 milhões de reais a partir do momento em que os 118 leitos entrarem em funcionamento. O senhor acredita que seja viável? O caminho que está sendo trilhado é por aí mesmo? O senhor, pessoalmente, como vereador, teria formas de contribuir também com esse debate? Como é que o senhor tem visto tudo isso? Olha, eu não fui convidado para participar dessa reunião junto com a Ismele, mas são temas bem interessantes. Por quê? Por exemplo, através do deputado federal da Lei de Deus, a gente conseguiu essas verbas aqui para o Hospital Geral. Se você for lá em Bom Jesus, Vacaria, já querendo eu te perguntar quem é que está ajudando o Hospital Geral em Caxias do Sul? O governo do estado. Ninguém tem conhecimento, muitas vezes, de onde que vêm os recursos. Propriamente, dá os próprios custeios para as manutenções dos hospitais. Porque os municípios recebem as verbas para a da saúde. Por que os municípios não podem fazer a sua parte contribuindo com o Hospital Geral em Caxias? Eu acho que a União faz a diferença. É uma corrente do bem. Exato. Porque eles recebem muitas verbas do governo federal e acabam investindo em ambulâncias, que eu acho que é corretamente certo. Mas por que também não dar um suporte para o Hospital Geral? Porque quando aquele cidadão que está lá na sua cidade, no interior de Jaquirana, lá de Bom Jesus, recebe lá uma mordida de uma cobra, tem que chegar aqui em Caxias, ele vai chegar praticamente morto. Ele vai precisar de um tratamento eficaz para sobreviver. E se nós não tivermos condições para isso, olha o estado que nós estamos. Calamidade pública. Saúde em Caxias do Sul e na nossa região está crítico. E me preocupa. Vereador, mudando um pouco de assunto, como o senhor mesmo colocou, se caracteriza, a partir do seu mandato, por ser muito crítico com relação aos assuntos da cidade e também com relação às demandas da própria comunidade do dia a dia dos bairros. O que mais tem lhe preocupado? O senhor acredita que é possível ainda pleitear mudanças e melhorias, já que tratamos largamente há pouco da pauta da saúde? Algo que é bastante preocupante é a questão da educação. Hoje a lista de espera é muito grande, a questão de vagas escolares, tanto no âmbito da escola de educação infantil como ensino fundamental. Mas também fico contente porque algumas indicações do qual o meu gabinete, que elaboramos junto ao Executivo, já tive algumas conversas com o prefeito Adiló, juntamente com a vice-prefeita Paula Iorias, e também com secretários envolvidos, principalmente a Sandra Negrim da Educação, inclusive na região norte e leste, nos próximos dias estaremos assinando a ordem de início de algumas obras, que são futuras escolas de educação infantil e também de ensino fundamental. E educação é um pilar muito importante, porque se com educação já é difícil, imagina sem. E hoje existem as diretrizes, leis, e também existe o conselho tutelar. É direito, a criança tem que estar na escola. E hoje, infelizmente, existe uma quantidade expressiva de crianças que não estão tendo o seu direito de estar em uma sala de aula. E o senhor acredita que por meio dessas obras tem como fazer frente a um déficit, cujos números vão circulando? Às vezes faltam 5 mil vagas, aí baixa para 3, aí aumenta para 4. Enfim, os dados vão se atualizando, mas sempre em uma margem elevadíssima. Muitas vezes o município compra creche, outras vezes os pais precisam garantir esse direito que deveria ser automático, mas na via judicial. O senhor acredita que essas obras fazem em frente a um déficit que é estrutural ou ainda precisaria mais alguma coisa? Eu diria que a educação existe poucos investimentos. Eu acho que é algo que já vem decorrente de muitos governos anteriores e que não há grandes avanços. Eu fico muito contente no momento que você se reúne com uma autoridade, por exemplo, o prefeito, e que tem algumas informações que, nesse ano de 2023 até 2024, a previsão de entregar acima de 5 escolas, tanto no âmbito de educação fundamental, tanto infantil, já são grandes avanços. Mas eu diria que ainda vai mais 10, 15 anos para que possamos chegar a um consenso. Eu diria que não de solucionar 100%, mas minimizar essa situação que é caótica na nossa cidade de Caxias do Sul. E outra iniciativa que até vários colegas seus têm comentado aqui no espaço do De Frente com a Lei, sobretudo, diz respeito a projetos que estão em andamento do próprio Poder Executivo e que daqui a pouco os vereadores serão chamados a opinarem, a contribuírem, diz respeito às parcerias público-privadas na parte estrutural das escolas. Acredito que talvez essas unidades que o senhor já citou entrem nesse leque de daqui a pouco chamar iniciativa privada. Não para gestão pedagógica, essa continua pública, mas daqui a pouco acelerar as obras por meio do auxílio do agente privado. Talvez seja por aí o caminho também? Eu diria que esse é o caminho correto, sim. Eu diria que tudo que compete somente ao Estado e somente só ao município, não há uma qualidade eficaz. Eu cito, por exemplo, hoje aqui em Caxias. Por que as escolas privadas, a qualidade do ensino é diferenciada? E também deixo uma outra observação. As escolas privadas em Caxias, geralmente, são gestões católicas. Murialdo, São Carlos, enfim. Onde que ali deveria ser o exemplo da população caxiense? Hoje, se você for nas escolas estaduais em Caxias, tem várias escolas que apresentam diversos problemas. Inclusive, agora, com essa onda aí que veio a proceder desses assassinatos de crianças nas escolas, por falta de segurança, enfim, nesse quesito, já vem a se detectar em Caxias do Sul as falhas grotescas que existem. Existe a escola imigrante aqui no bairro Cruzeiro, que é o segundo maior bairro de Caxias do Sul, onde que qualquer cidadão entra dentro da escola porque o muro está ali há mais de sete anos e o Estado não conseguiu sanar aquele problema, onde já foi diversos políticos. Eu não fui lá me promover e tirar foto e nem fazer vídeo. Eu acho que a gente precisa, de fato, é a prática. E muitos furosos se comprometeram que o sanar o problema e já passou mais de cinco anos e está lá a estaca zero. Já virou uma gestão de governador. Exato. Mostra que não há evoluções. Estamos aqui, tem a escola estadual Vitório Weber, lá no bairro Serrano, que é hoje um dos maiores bairros de Caxias do Sul, que tem mais de 25 mil habitantes. Uma escola que está há mais de dez anos são lutas de direções para que haja grandes evoluções e grandes melhorias. Graças a essa última gestão da direção da escola, diretor e diretora, juntamente com o conselho escolar, algumas melhorias foram feitas e agora existem mais umas que é o entorno, que é muro, que agora também surgiu devido a essa polêmica que todas as escolas querem mais segurança ao entorno. Então, as escolas estaduais, boa parte, não há segurança nenhum, os muros estão caindo e já existe processo de encaminhamentos, ofícios, muitas vezes até licitações, mas nunca se consegue resolver. Vereador Valim, estamos já no minuto final do nosso bate-papo, a produção faz sinal ali e no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando neste momento, os seus contatos telefônicos, e-mail para envio de críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda seu para as considerações finais. Primeiramente, agradecer mais uma vez pela oportunidade e agradecer ao telespectador que até o presente momento teve o privilégio de acompanhar essa linda entrevista e acompanhe o meu trabalho através das redes sociais, pela própria TV Câmara, o site da Câmara de Vereadores, meu Instagram, Facebook, Liquidin, enfim, diversas redes sociais. Só ir lá e digitar Juliano Valim, vereador de Caxias do Sul, que você irá observar um mandato diferenciado e que, de fato, se faz a diferença na vida de muitas pessoas na população de Caxias do Sul e também nos 49 municípios de abrangência da nossa Serra Gaúcha. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Juliano Valim, do PSD. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri